O parecer foi aprovado. Eu gostaria, senhora presidente, que a Câmara dos Deputados... Bom dia, senhor TV Senado, depois de quase 20 horas de sessão na Inglaterra, em 1215, quando a Carta Magna é lavrada, a ocorrência ou não dos crimes de responsabilidade. A existência plausível de elementos típicos objetivos revelou um grande advogado ao Brasil. Com a palavra, faço em nome da senhora presidente da República. Vítima por crime de responsabilidade.